Um dos nomes mais consagrados, impulsionador do movimento teatral cearense, longe dos palcos. O diretor, ator, formador de talentos artísticos da nossa terra, Iroldo Serra, em tratamento médico. Consequência de um grave acidente há cerca de um mês. Cedeu a varanda, né? E aí eu caí. Era um caso de cirurgia, né? Foram fraturadas várias vértebras, dois, três, quatro, cinco. Desde então, Iroldo necessita de acompanhamento e cuidados médicos o tempo todo. A queda de uma altura de quase três metros causou sérias complicações nos movimentos. Vários dias internado e precisou ser operado para recuperar o estímulo das pernas e braços. Já a força da mente, tão brilhante, continua inabalável. Nem um minuto parou. Desde o primeiro dia, mesmo só mexendo os olhos, a cabeça, rapaz, já preocupado, mandando ajeitar isso ou aquilo. Os amigos e a família se revezam nos cuidados. Gente querida nunca fica só. O momento pede mesmo uma união de forças dos amigos, dos artistas. Sexta-feira, dia 28 de outubro, às 19 horas, no Cine Teatro São Luís, com ingressos a 10 e a 20 reais, nós vamos fazer uma homenagem ao Haroldo Serra com uma aula espetáculo que se chama Haroldo Iroldo. E cada pessoa que for para lá vai contribuir com essa solidariedade para que ele volte aos palcos do Ceará. Como necessita de muitos cuidados, são várias especialidades médicas, Iroldo iniciou uma campanha para arrecadar doações. É a hora dos atores da solidariedade entrarem em ação. A campanha para auxiliar nas despesas acontece por doações via PIX, por meio do número de telefone de Iroldo. A recuperação é fundamental para prosseguir com o projeto que tinha iniciado antes do acidente. Parece que eu sou uma pessoa querida, né? Porque tanta gente ajudando, querendo ajudar. Isso vai fortalecer para que a gente possa fazer o que a gente quer fazer, que é fazer teatro, né? Filho de Haroldo e Iramisa Serra, outros dois símbolos do teatro cearense, Iroldo tem mais de 50 anos de dedicação aos palcos. O público aplaude e continua aqui na plateia de orações para que a saúde continue firme.